Um empresário goiano morreu ao saltar de paraquedas em São Paulo. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Piazza, ao vivo. Patrícia, era um empresário bastante conhecido, muito querido. Eu vi muitas pessoas lamentando nas redes sociais. Gostava muito de viajar, de praticar atividade física, né? Infelizmente, aconteceu essa tragédia, né? Boa noite pra você. Infelizmente. PH, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui no Goiás Record. É o empresário Humberto Siqueira Nogueira, de 49 anos de idade. Empresário do ramo imobiliário, como você disse, bastante conhecido, bastante querido aqui por muita gente de Goiás. Esse acidente aconteceu no final da tarde de ontem, em Boituva, interior de São Paulo, no Centro Nacional de Paraquedismo, quando ele pousava, ele pulou ali de paraquedas e no momento do pouso acabou sofrendo esse acidente grave. Ele chegou a ser socorrido pra um hospital com vida, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Nas redes sociais, muitos amigos, né? Parentes também, prestaram homenagens, disseram que ele era um amante dos esportes radicais, era também ciclista, praticava escalada, era paraquedista experiente, tinha esporte radical na veia. Então, muita gente lamentando essa perda do Humberto, empresário do ramo imobiliário aqui de Goiás, bastante conhecido e querido. Amanhã está marcado o velório e também o enterro desse empresário no Jardim das Palmeiras, né? Velório marcado para as 8 horas da manhã e enterro às 11 horas da manhã, quando o pessoal vai poder fazer essa última despedida ao Humberto Siqueira Nogueira. Ele é ele que deixa esposa e três filhos, PH. É isso aí, obrigado pelas informações, Patrícia Piaça, de nossos sentimentos, né? Sentimentos aqui da família Record TV pra ele, enfim, pra esposa e pros filhos também, pros pais que estão passando por esse momento de muita dificuldade.